Boa tarde pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem nessa tarde de domingo, tarde chuvosa que inclusive vou pedir perdão para vocês por ter encerrado a live daquela maneira brusca ali, né? Porque eu estava usando os meus dados móveis e ele consumiu o dobro de bateria, né? Então acabou do nada, eu tentei ligar no carro ali, no fim não voltou e encerrou sozinho, né? Sabe sei lá porquê, né? Mas enfim, espero que tenham aproveitado o conteúdo da live aí, né? E terça-feira tem mais live. Mas chega aí dando teu like, comente aqui abaixo, compartilha e te inscreve no canal, obviamente, né? Que hoje é dia de dar um pouquinho de risada com o sistema religioso evangélico, tá? E desculpe pessoal, tem gente que não gosta, que acha que isso aí é bíblico e não sei o que, não sei o que, né pessoal? Então assim, vou mostrar a vocês um vídeo que me mandaram aqui. A maioria de vocês conhece, né? E eu vou ter que mostrar isso aqui para as pessoas, pessoal, tá? Porque como que as pessoas caem no engano, tá? Vou mostrar aos pouquinhos porque é react e não dá para mostrar tanto tempo, tá? Tem que mostrar alguns segundos e coisa e tal, uma coisa assim, né? Eu não vim de Cuiabá aqui para brincar! Uma ameaça isso aí, acho. Ai, o gado, aleluia! Ele, aleluia! Ah, meu Deus do céu, cara! Meu Deus do céu! O que que... Cara! O que que fizeram com a cabeça das pessoas? O que que fizeram com a cabeça das pessoas? E o pior é que elas acreditam que isso é bíblico, né? Que isso é... Aqui está escrito na Bíblia, né? Que tu falar um monte de língua enrolada, desconexa, que nem um maluco, né? É Deus falando... Olha o tamanho do Deus dessa galera, pessoal! Olha o tamanho que eles reduzem, o que eles fazem com o Criador. Olha a redução, eles transformam um deusinho de bosta desse tamanho, assim, ó! O que que é isso aqui que o cara está falando? Olha isso aqui! O que que vai fazer? Marquita, jujubit, 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 jujubit... Eu fico pasmo, assim, porque, olha só, olha a pessoa que está fazendo isso, tá? E se a pessoa está falando, ah, mano, você está julgando o cara, não sei o quê, não sei o quê, tu nem sabe quem é o cara e tal... É mais um que representa perfeitamente esse sistema podre, tá? Assim como a flor de lis, assim como tantos outros, tá? E olha só esse rapaz aí que diz que tem a unção do... Como é que é? Que fala em línguas estranhas, que Deus fala através dele, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? Engraçado, né? O Espírito Santo fala tanto... Eu não sei se vocês repararam, mas o Espírito Santo, para a maioria dos evangélicos, ele fala através de umas pessoas bem cabreiras, né? Umas pessoas, assim, com uns antecedentes, com umas coisas que elas fazem, assim, bem esquisitos, tá? Elas gostam de mostrar todo o ar de santidade, que eu sempre rejeitei, que eu sou só um cara desse tamanhinho, por isso que eu estou aqui, eu estou aqui de regata, né? Eu fiz tatuagem, não tenho vergonha de ter feito, hoje eu não faria, mas, tipo, eu sou esse cara aqui. Eu não fico interpretando, né? E olha só que curioso, esse cara aqui, depois de tanta unção do Espírito Santo falando em línguas tchu-tchu-tchu com ele, ali, né? Olha só que curioso isso aqui, ó. Vou mostrar um pouquinho só, pessoal, tá? O pastor evangélico Paulo Roberto Alves, de 52 anos, foi detido pela polícia militar, acusado de ter... Agora eu não posso mostrar, tá? Mas ele... Ele... Mexeu com... Sabe? É, pessoal. Sabe, pessoalzinho, aquele baixinho, assim? Pois é, né? Foi preso, porque ele tava... Foi pego no flagra, né? Inclusive pagou. Aí a unção do Espírito Santo, preso, do Fantasma Santo da Rua Azusa. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Tá aí. Mais um que representa a grande maioria dessa galera aí, que... E quando eu falo a grande maioria, eu falo dos que estão à frente. Eu não tô falando daqueles... Aqueles coitados que estão indo ali, achando que tá... Ah, que Deus está aqui, né? Aqueles ali, eles, infelizmente, são ignorantes como a gente já foi um dia, né? Estão sendo enganados. Tem gente ali que, né? Mas... Eles estão sendo enganados, tá? Por esses crápulas aí, tá? Por essa galera aqui, ó. Não posso mostrar aqui. Em Cuiabá. O suspeito que já foi candidato a vice-prefeito de Cuiabá... Cara, foi candidato a vice... Olha só isso, pessoal. Como que incentivam as pessoas a gostarem desse tipo de crápula, né? Eu não posso passar a matéria mais do que eu tô passando. Aqui agora, porque ele vai falar palavras aqui. O repórter vai falar palavras que não dá pra mostrar aqui, né? Mas vocês imaginam já. Foi pego no flagra, né? Um cara cheio do Espírito Santo, né? Cheio do Espírito Santo, cheio da unção, cheio de não sei o quê, não sei o quê, né? Falando um monte de língua esquisita que não é bíblico. Aquilo ali que ele tá fazendo, tá? Aquilo ali é enganação. Aquilo ali é loucura, tá? E todo mundo que solta aquelas rajadas de língua ali é todo mundo maluco, tá? Ou tá maluco ou tá com algum interesse em cima de alguma coisa. Só olhar... Presta atenção numa coisa, pessoal. Só olhar pras vidas dessas pessoas, tá? Só olhar pras vidas dessas pessoas como são... E vocês vão ver o que que é bíblico e o que que não é, tá? Fechado? Porque não tem muita dificuldade, pessoal. As pessoas santificam pessoas hoje. Por isso que desde o começo do canal aqui eu rejeito qualquer coisa que o pessoal fala... Ah, tu é isso, tu é aquilo. Não sou nada. Eu sou só um cara desse tamanho e vou continuar sendo. Esse cara desse tamanho me colocando sempre abaixo do pedestal. O pessoal se coloca acima do pedestal, é isso que é ungido, que não sei o que, não sei o que. E porcaria nenhuma, tá? Esse tipo de cápula que se cria nesses lugares, tá? Esse tipo de hipócrita que se cria nesses lugares. E praticando todas as outras coisas aí que a gente sabe bem do que que eu tô falando. Assim como ele fez, a Flor de Lis já fez. É mais ou menos no mesmo nível ali, tá, pessoal? Tá tudo em casa ali, pelo jeito, tá? Mas, pessoal, pedindo perdão de novo pela live sendo encerrada mais cedo, né? Eu fiquei quase quatro horas sem luz aqui na minha casa. Não consegui nem encerrar a live, né? Mas espero que todos tenham gostado hoje. Já deixa o teu like aí, comente aqui abaixo, compartilhe, tá? Que era pra eu ter postado esse vídeo no domingo passado, né? Mas deu um contratempo ali, eu não consegui. Amanhã, pessoal, volta tudo normal. Aqui, né? Volta tudo normal, sem o pergolado da minha frente ali, né? Vai estar com mais sol de manhã no vídeo, tá? Volta tudo normal, os vídeos ao meio-dia e os vídeos às sete horas, tá? Pessoal, muito obrigado a todos. Se a gente não se vê amanhã, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Que o Criador abençoe a todos.